O Verdadeiro Samba O Verdadeiro, Raco, Raco e Tamborim O Curo pra fazer a marcação Cubica rogando, pulada, sambando, poeira, sobindo do chão Balanço todo samba tem que ter Senão ele não pode acontecer Não é natural, num samba normal Mudança de tom, efeito de som O samba não vai ficar só Balanço todo samba tem que ter Senão ele não pode acontecer Balanço todo samba tem que ter Senão ele não pode acontecer Não é natural, num samba normal Mudança de tom, efeito de som O samba não vai ficar só Balanço todo samba tem que ter Senão ele não pode acontecer Balanço todo samba tem que ter Senão ele não pode acontecer Balanço todo samba tem que ter Senão ele não pode acontecer Balanço todo samba tem que ter Balanço todo samba tem que ter Senão ele não pode acontecer Senão ele não pode acontecer Balanço todo samba tem que ter Balanço todo samba tem que ter Balanço todo samba tem que ter Balanço todo samba tem que ter